Fala galera, tranquilidade total, ou nada bem? Eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez voltamos, voltamos com Enter the Gungeon, galera, o negócio é o seguinte, muita, muita gente falou o Elismar, pelo amor de Deus, velho, você, ah, calma, vamos por partes, muita gente falou o Elismar, coloca sua cara gorda, eu quero ver sua cara gorda, galera, tudo bem, a cara gorda é super divertida, só que infelizmente, infelizmente, laga muito meu game, fica bem ruim de jogar, só que nós teremos algumas outras coisas, séries no canal muito em breve, tá, eu quero dar uma variada, só porque eu sou muito viciado em RPG, como vocês sabem, quando eu começo algum RPG, até por isso eu não gosto, tá, até por isso, eu vou jogar com a condenada de novo, até por isso eu não gosto de jogar RPG, porque eu sei que eu vou me dar muito mal, velho, ué, entrar no co-op? Não, ah, sim, alguém tava me perguntando por que que eu não consigo, por que que ele não tem isso aqui desbloqueado, eu não sei, tá, não sei por que que você não tem isso aí desbloqueado, mas tudo bem, então, galera, seguinte, mano, vamos jogar, eu vou jogar com essa mina aqui novamente, porque eu me sinto confortável com ela, tá, o item de barra de espaço dela é simplesmente forte, bagaralho, e eu me sinto muito bem com isso aí, então, como eu tava falando, eu quero dar variado um pouco nas séries do canal, eu gostaria de criar uma série onde eu pudesse conversar com vocês, claramente, eu posso conversar com vocês em todos os vídeos, mas eu gostaria de ter uma série específica pra isso, onde eu poderia me sentir confortável pra poder falar besteira, bagaralho, sabe, pra falar assim, mano, você sabe que isso aqui é pra falar besteira, não reclama, sacóia? Porque às vezes o cara entra no vídeo de Enter the Gungeon, por exemplo, esperando alguma coisa informativa, e eu tô falando besteira pra caramba, quando eu digo falar besteira, galera, não me compreenda mal, tá, por exemplo, eu gostaria muito de conversar com vocês em relação ao pacote de dados da internet, é besteira? Não necessariamente, mas pra quem tá esperando um vídeo maroto de Enter the Gungeon, é uma besteirinha, maravilha, velho, bom, eu não deveria ter pego isso aqui, na verdade, nossa, o que que é isso aqui? Rifle Winchester, armas e bruxarias, sensacional, galera, eu gosto bastante, tá, do Rifle Winchester, eu acho que ele é um rifle muito interessante, e ele é um rifle que ele tem uma pontaria muito boa, então é bem viável você utilizar, tranquilo? Não! É bem viável você utilizar, maravilha, bom, só lembrando, eu nunca zerei o game, tá, porque eu sou ruim, mas daqui a pouco eu tenho certeza que as coisas vão melhorar, ai caracas, vão melhorar pro nosso lado, mano, o que que atirou em mim loucamente assim? Não sei exatamente o que que foi, mas já morreu, velho, maravilha, eita porra, o que que é isso, cara? O que diabos é essa fodendo sala? A estátua faz você sentir o mau pressentimento, ficar, ficar, ficar porque eu sou muito cara de bunda, né, então, quando você é uma pessoa cara de bunda, não, 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 quando você é uma pessoa cara de bunda, você faz coisas pra ficar com a cara feia, tipo, querer se matar, é isso aqui que eu tô tentando fazer, porra, mano, isso aqui é tipo um challenge, é isso mesmo, produção? Maravilha, eu tive que jogar o molotov ali no meio, galera, porque o molotov claramente ele vai me ajudar pra caramba, né, quando os caras estão menores assim, é mais tranquilo, é um tiro só, você consegue matar eles, bem de boa, bem de canto, vamos nessa, what the fuck, olha esse cara, velho, ainda tô com a minha armadura, que é uma parada com, meu Deus do céu! Crap. A Winchester, parece que ela foi até bufada, galera, ela sempre foi fortinha, maravilha, bom, bom, consegui fazer a boa, ah, peguei uma arma realmente interessante, a bombeirinha, sim, ó, o estupim, bem legal, bem legal, e, e ela funciona muito bem, tá, ela dá bastante dano em área, que eu gosto bastante, e provavelmente deve combar aí com, ai, 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 deve combar muito bem aí com, com a nossa, com a nossa, com a nossa, Molotov, né, cara, eu levei dano, não, né, porque o meu moleque, ele deu uma gemida, ou foi as inimigas que deu uma gemida, sei lá, viu, e aí, meu brother, por que que você só não morre, velho? Nunca te pedi nada, só tô pedindo pra você morrer, vai pedir muito, será? Ok, sala aqui relativamente fácil. Foda que os caras, eles querem pegar cover no seu cover, mano, o cover é meu, velho, sai fora, você é algum tipo de tarado? Eu fiz o cover, eu posso usar ele, você não, parece, né, na vida real, meu chegado, o fair play é não me enfiar o dedo no olho, ó, esse é o fair play da vida real. Maravilha, galera, gold, 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 maravilha, eu gosto de gold, pô, eu, eu acho, galera, que lentamente nós vamos nos acostumar, nós vamos nos acostumando com o game, velho, que é uma parada muito boa, caracas, conseguindo ir pra essa sala muito rápido, excelente, então lentamente nós vamos conseguindo aí nos acostumar com o game, que é uma parada muito boa, e lentamente, claramente, nós vamos melhorando, cara, as skills, elas vão aparecendo aí conforme, conforme for. Ah, na moral, o que você me acertou, velho, ridículo, ridículo, completamente ridículo. Esse cara aqui é relativamente fraco, é, morreu, que é uma parada muito boa, o que que é isso aqui? Um pussizinho, maravilha, pussi. Não, vocês me entenderam, né, eu não quis dizer necessariamente essa parte do corpo em inglês, mas tudo bem. Não pesquise o que é, caso você não saiba, criança. Alright, aí a molecada vai lá e pesquisa, né, sempre assim, sempre assim. Esse é o grande problema de proibir, cara, esse lance do proibido é mais gostoso, sabe, tem algum motivo pra eles proibirem, velho, qual é o grande motivo? As pessoas querem descobrir, as pessoas querem descobrir. Legaliza e educa. Legaliza e educa, eu acho que é a melhor estratégia. Maravilha, ali tem um vendedor, galera, vamos dar uma olhada nesse vendedor. Mas eu quero falar sobre legalizar e educar em outra oportunidade. O que que é isso aqui? Balas e foguete, eu não faço ideia do que é. Munição, aqui tem uma chave, galera. Eu quero comprar essa bala e foguete, mas é 65, fodendo 65, holy shit, boys. É muito dinheiro, é muito dinheiro, mas eu posso tentar comprar ainda assim. Beleza? Eu ainda posso tentar comprar. E eu farei, tá? Não! Me matou! Não, quase me matou, né? Na verdade, só me deu um fodendo de um dano. Que é algo bem ruim. Ok. Nossa, caraca, eu fiquei preso na parede. Maravilha, essa mina aqui, ela costuma ganhar muita grana, né, velho? Pô, como eu gostaria de juntar 65 pra descobrir que item era aquele, aliás, eu tenho certeza... Ah, interessante. Galera, já me deu uma dica que ou eu acerto a corda, ou eu simplesmente acerto... Ai, caramba, eu fui no tiro, galera. Completamente my bad, tá? Dessa vez eu realmente joguei muito mal. A culpa foi inteiramente minha. Ou eu acerto uma alavanca... E a parada cai, que eu não sei onde é que é. Ah, a alavanca tá aqui, ó. E o esquema vai lá e cai no chão. Interessante, hein? Ou eu acerto a corda. Como funciona pra acertar a corda? I don't know, mas é possível. É bem possível, tá, galera? Maravilha, vamos nessa, velho. Vamos fazer a boa. Tem mais uma sala aqui, 54. Só lembrando, eu preciso de 65. Aqui ainda tá trancado. Existe algum local que eu não explorei? Bem provavelmente, nesse local eu vá encontrar aí a chave, né? Ou uma chave. Na verdade, esse local é o boss? Pô, é só isso que eu tenho pra hoje? Holy crap, boys! Holy crap! Vamos nos teletransportar ali pro outro lado? E ali tá o início, né? Eu quero claramente pegar um coração e aí eu vou peitar o meu boss. E... Well, é isso aí. Maravilha, velho. Parte o boss. Galera, não tem muito o que eu possa fazer. Eu poderia tentar peitar o meu... Eita porra. Ah, tá. Beleza. Tudo bem. É uma sala diferente, mas o boss a gente já conhece. Que é uma parada completamente sensacional. Aliás, no último vídeo eu deixei o áudio um pouco mais alto, galera. Sim, eu tinha notado que o áudio tinha ficado um pouco mais alto. Só que foi uma escolha, tá? Eu escolhi deixar o áudio um pouco mais alto pra vocês poderem curtir a música do game, que é sensacional. Beleza? Crap. Ok. Já vi que essa arma aqui, ela não vai ser tão útil assim. Ah, eu saquei a estratégia. Sacou a estratégia. Ai, oh, what the fuck? Eu levei dano. Eita porra. Não, 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 não. Alright. Beleza, guys. What the fuck, cara? Vai pra pistola, vai. Eu tô me fudendo demais aqui, boys. Holy shit, velho. Caracas, mano. Velho, olha a minha vida. Não é possível que eu vá morrer. Pô, eu fiquei muito confiante. My bad. Fiquei simplesmente muito confiante. Ai, cara. Eu não acredito, velho, que eu me matei. Holy shit, boys. Por que, velho? Por que que isso foi... Mano, confiança me deixa com vergonha. Mas tudo bem, galera. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Esse é o nosso vídeo de Enter the Gungeon hoje. Então, como eu disse, não espere Facecam aqui em Enter the Gungeon, porque a minha cara gorda vai aparecer em outras séries que bem provavelmente amanhã ou depois de amanhã já devem aparecer aí no canal. Belezinha, guys? Então, um grande abraço pra todo mundo. Valeu, falou, fui. Tchau.